Música Salve, salve galera, beleza? Vídeozinho do Motoka aqui Tá estranhando? Tá diferente? É, hoje o Motoka Leite aqui no canal do Barbeiragens e Poços de Calda Ah, vocês não conhecem o Motoka Leite? Porra, mano É, eu mesmo Tenho o Motovlog também, mano, eu sou de Sorocaba Faço uma motofilmagem também, né, daqui de Sorocaba Aí eu tenho uma amizade aqui com o brother Itamar, mano Aí ele liberou essa invasão aqui e tá me invadindo o canal dele Hoje vocês estão acompanhando aí um videozinho diferente Videozinho daqui de Sorocaba, esse pão no cu parado aqui, não sei porquê E tamo aí, né, mano É, primeiramente, hein Antes de mais nada, agradecer ao brother aí, né, oportunidade aqui De tá fazendo esse vídeo no canal dele hoje, mano Muito obrigado mesmo Tamo junto, é nóis, cê tá ligado Agora você que não tá entendendo nada Vou explicar, pera aí Aí o Itamar, mano, troca uma ideia já tem uns dias Já eu acompanho o canal dele, ele acompanha o meu canal Aí nós trocando uma ideia E tá moiado aqui, hein Pra que isso, chefe? Me fechando, tomando fechada da polícia agora Falar o que, não Mas então, pra vocês verem como é que é Sorocaba Desse jeito aqui, ó Para a polícia, ele acha que é o par, mano Aí na sua quebrada deve ser assim também, né Mas então, vamos dar continuidade aqui Pau no cu desses coxinhas O mano liberou aí pra mim fazer esse vídeo no canal dele, hein Tá apresentando pra vocês É um canal diferente, um canal daqui de Sorocaba Aí que segue no mesmo segmento aí dele, tá ligado Fazendo uma filmagem aí, mano O nome do meu canal é Motoka Leite, mano Cessa lá Passa lá conhecer, mano É, videozinhos quase que diários também Tamo Hoje mesmo tamo voltando do trampo aqui, né No primeiro tempo do trampo Faço os dois horários Tô aqui pelo centro As coxinhas ficam olhando torto Nossa, tô dando raiva, cara Uma bola de meia aí, senão já berra já Mas aí então, galera A gente tá fazendo essa invasão aqui hoje Pra que quem não conhece ainda Possa conhecer, mano Tá moscando na vizinha, tio Pode derrubar um maninho ali Tá vendo, é barbeiragem Tá vendo, o canal não é barbeiragem Pós de calda, mano É várias barbeiragens É, Freud E vamos meter o louco aqui na bola de meia também E o bagulho tá molhado, hein, mano Viatura atrás de viatura aqui hoje Mas vamos aí, né Não devo nada É, videozinho rápido, galera Mas pra mostrar mesmo Um pouco do Do meu canal pra vocês aí Pra quem não conhece ainda Passa lá conhecer A gente segue no mesmo segmento aí Como eu já disse, mano Por humildade aí Fazendo os vídeos Com o Motovlog É, eu tenho uma fanzinha 150 Fazer o retorno aqui Que eu vou passar ali Comprar seta Tá quebrada a minha É, 2015 A fanzinha Anny modelo 2015 Vai fazer o que? Faz uns Uns 10 meses Que eu tô com o canal no ar aí, mano E Tamo aí, mano É videozinho diário Agora a gente tá com a novidade No canal, hein Eu comprei uma Motinho de leilão, né A Gertrudes Em breve vocês vão ver Uns vídeos de treino De grau, pá A intenção é ficar fera No bagulho, né Pra dar um grauzinho Curto demais o grau Mas não domino ainda Mas a maioria dos vídeos É no dia a dia Indo pro trampo Voltando Alguns rolezinhos Vídeo de evento, mano Você curte evento de carro, pá Os carros antigos Valeu Tem bastante vídeo de evento No canal O Otávio ali O brother Trampa comigo Indo embora Mas Então, galera No mais É Isso mesmo O videozinho Todo dia Vídeo lá, mano Vocês vão gostar Passa lá Deixa aquele like lá E comenta lá Se você veio por esse vídeo Através do canal do brother Aqui Do irmãozão Do Itamar Melhoras, Itamar Tá se recuperando Já tá quase 100% Né, mano E vamos que vamos, né, galera Encerrando o vídeo aqui Eu quero agradecer de coração Eu e o Itamar, né, mano Agradecer a todos vocês Que assistiram, hein Que tiveram paciência, né É chato Tá acostumado a assistir os vídeos do cara Daí você vai assistir Não é o cara É outro maluco folgado Mas é nóis, mano Pura humildade, hein Muito obrigado, hein E aí nós estamos juntos Passa lá, galera E deixa um like aqui Pra fortalecer o canal do brother Agora vamos aqui, ó Na central motopeças Essa aqui tá chique, hein É Falou, galera É, nós estamos juntos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau